Simbora, rapidamente, pra informação, bomba, bomba, bomba na Ilha do Retiro agora, rapidinho, tá? Acabei de falar com o presidente Yuri Romão, saí um burburinho lá no Twitter do Elberdan Torres sobre uma possível saída do Pedro Narese. Corri agora pra informação, fui falar com o presidente do esporte, Yuri Romão, que me dissem em palavras e letras garrafais, Pedro está de saída, foi vendido! E também o nosso querido amigo, esqueci agora o nomezinho dele, ele lá no Twitter também foi atrás de informações lá no Ceará com o Robson de Castro, presidente do Ceará, porque o Pedro Narese veio de empréstimo do Ceará pro esporte, e sim, o Pedro Narese está de saída do esporte, foi vendido pelo Ceará e não joga mais a Série B pelo Esporte Clube do Recife. Bomba, bomba, bomba é essa, meu querido! O Pedro Narese, que já vinha sendo titular com o Claudinho Oliveira, foi expulso aí no último jogo contra o Novo Horizontino, a Chapecoense não jogou ontem contra o Novo Horizontino, o Ronaldo entrou e entrou bem, e o Pedro Narese agora não fica no esporte, foi vendido, mas o jogador de saída do Esporte Clube do Recife nessa temporada. E aí, jovem torcedor, gostou? Muita gente vai gostar dessa notícia, né? Eu estou ligado em tudo, não vou falar nada agora, depois a gente te fala, mas eu tenho que trazer essa informação pra vocês. Pedro Narese, de saída do Esporte Clube do Recife, rumo ao futebol do exterior. Caralho! Para a gente... Bom...